Ficou boladinho, ficou boladinho. Fala meu parceiro rubrulhento, com gentileza, meu amigo. Você que é novo aqui no canal, não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, meu velho. Amasse esse botão vermelho aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição aqui pra gente tá alcançando mais e mais rubro-negros pela frente. E agora eu vou tá comentando sobre essa partida aí. Deixa o like e aciona o sino da notificação. Vamos lá, cara. Ficaram bolado? Vocês ficaram boladinho? Tá com raiva, meu parceiro? Morde as costas, meu querido. Ué, vocês não estavam fazendo gracinha no último jogo aí que rolou? Menê gritando, fazendo... Agora vocês ficaram boladinho com o Michael? Eu já falei pra vocês. Vocês acham que o Michael é um cotoquinho de gente? Ele vai abaixar a cabeça pro cês? Ele não vai abaixar não, meu velho. Não adianta ser alto, ser... Ele parte pra cima e zomba, meu garoto é folgado mesmo. O moleque não adianta ficar boladinho com o moleque não. Tá? Vamos comentar sobre a partida aí, Nasson. Cara, eu acho engraçado, velho. O que eu acho engraçado nesse time do Fluminense, cara, é que os caras, eles ficam 90... Não, 90 não. 88 minutos atrás da linha da bola. Os caras armam um verdadeiro ônibus na frente do gol. Uma verdadeira trincheira. Os 11 jogadores, todos na defesa. E aí, quando vê que a vaca já foi pro brejo, né? Aos quarenta... Ó, o que é, professor? Seis do segundo tempo? Os caras resolvem me sair. Dá pra entender o negócio dele? Por que que não atacou antes? Ah, não. Ia dar espaço pro Flamengo. Mas, pô, apesar do resultado, seus... Não, deixa. Vou falar, não. Vamos falar do Flamengo, cara? Não dá pra entender. Aí, depois, os caras vão aí e esculacham esses técnicos brasileiros medíocres. Como é esse técnico do Fluminense. E aí, né? Medíocre, gente. É mediano, tá? Medíocre não é nenhuma ofensa a ninguém. Só pra explicar pra ele não. Depois, pô, o Pedro ofendeu o treinador do Fluminense. Aí, ficam boladinhos. O cara arma o time todo lá atrás. Precisão. Dá pra entender isso? Não dá pra entender. Mas, vamos lá. Vamos comentar sobre o nosso Megão aí, que é o que realmente importa. A postura do Flamengo no início do jogo foi outra. Ó, e vamos comentar também sobre o seu Carlos Alberto, hein? Eu separei algumas pérolas aqui que o seu Carlos Alberto soltou durante o jogo. E eu vou comentar aqui com vocês agora. Então, assistam até o final aí. Primeiramente, o time começou com outra postura. Eu falei pra vocês do pacto. Eu falei, gente, os jogadores do Flamengo se reuniram. Fizeram, fizeram pacto com o Misty. Eu falei, vamos vencer. Aliás, quem trouxe primeiramente a informação foi o Paparazzo, o Rubro Negro, meu parceiro aí. Tem que dar o devido crédito da ele aí. Vamos fazer uma partida. Não sei nem por que eu tô com isso aqui no ouvido, rapaz. Né, edição? Pô, edição. Vamos fazer uma partida diferente. Ainda pediram pro Misty desistir dessa ideia louca aí de ele ir embora do Flamengo. Aí a gente vai ver mais pra frente aí se vai sair hoje ou se vai sair amanhã. Essa notícia, esse vídeo aqui é focado no pós-jogo. O time começou diferente. Começou pressionando, marcando pressão no time do Fluminense. Né, teve uma chance ali logo no início do jogo do Bruno Henrique. Que ele, porra, correu mais do que a bola. Infelizmente, driblou o goleiro, mas aí passou direto. Não conseguiu fazer o arremate do chute. Fluminense, lá atrás. Entrincheirado, sem fazer nada. E precisando do resultado. E aí, cara, me vem essa primeira pérola do Carlos Alberto que eu vou falar com vocês aqui. Me vem a primeira pérola do senhor Carlos Alberto. Que era ele falando. Não, porque o Fluminense tá jogando assim e tá certo. Porque com esse resultado, o Fluminense vai levar o título. O Carlos Alberto. Você estudou a partida antes de trabalhar, Carlos Alberto? Você viu o último jogo, Carlos Alberto? Você sabe quanto foi o último jogo, Carlos Alberto? Pareceu que não, né? Pareceu que não, mas enfim. E aí teve uns sustinhos leves ali, sem ferimentos, né? Do passe do Nenê lá pro Marcos Paulo. Aí teve uma outra bola do Marcos Paulo também, que foi pra fora. Que ele pegou, chutou e chutou no Diego Alves, né? Ainda bem que aquele tal desse Marcos Paulo é ruim. Ainda bem que ele é ruim. Senão ele poderia ter feito gol naquele lance que ele saiu cara a cara com o Diego Alves. E aí, rapaz, começou a surgir uma rainha ali dentro de campo, que foi o Felipe Luiz com o Gilberto. Quando o Felipe Luiz não tava fazendo nada. O Felipe Luiz é tranquilo, sereno ali dentro de campo. Pô, profissional. Aí me veio o Gilberto, que ele ia bater de frente com o cara. O Felipe Luiz é jogador europeu, Champions League. O cara é experiente, tranquilidade. Mas, ó, eu tava vendo a hora que o Felipe Luiz ia dar uma entrada no Gilberto ali. Porque teve um lance lá que o Gilberto chegou, derrubou o Felipe Luiz pra pegar a bola. Sendo que o lateral era do Flamengo, né? E o Gilberto já tinha peitado o pequenino o Michael, né? Achando que o Michael, só porque ele é pequenininho, já falei pra vocês que o Michael não peida. O Michael tiver que ir pra cima, ele vai pra cima, irmão. Tamanho é documento pra ele, não. Teve uma oportunidade do Pedro também, né? Que ele dominou, já virando, bateu. Só que foi pra fora e, cara, o Arrascaeta, ó. Tá parecendo o Adrien. Lembra do Adrien? Novo Zico, novo melhor do mundo. Tá um gol horrível, Arrascaeta. Com todo respeito, tá tudo com o Arrascaeta. Tá apagadinho, Arrascaeta. Vou mandar uns vagalume aí pra te acompanhar. Pra você ficar mais aceso no jogo. Porque tu tá apagadinho, meu querido. Valeu? Aí acabou o primeiro tempo. 0x0. Só deu o Flamengo assim. O Flamengo não finalizou muito também. O Fluminense também não arrumou nenhuma. Tirando esse chute, esse peteleco que o Marcos Paulo deu no Diego Alves. E aí começou o segundo tempo. Aquele chove no molho. O Flamengo pressionando. O time era miliso. Pressiona, cerca, cerca, cerca. Mas não fere o adversário. Né? Não teve nenhum perigo de gol. No início do segundo tempo. O Fluminense batendo pra caramba. Meu irmão, tiraram... Abriram a caixa de ferramenta. Batendo pra caramba no time do Flamengo. O juiz, ele deve ter guardado o cartão amarelo e o cartão vermelho pra jogar baralho. Só pode, não, eu vou guardar aqui que depois eu vou jogar uno, vou jogar baralho, vou jogar sueca. Sei lá, meu amigo. Porque o juiz só deu dois cartões amarelos na partida. Que foi um pro Evanilson, né? No início do jogo. E outro pro Michael, agora no finalzinho. Mas dá pra ter distribuído o cartão amarelo pro time do Fluminense. Né? Mas ele resolveu guardar o cartão pra tá jogando baralho. O Carlos Alberto, por sua vez, continuando falando besteira. Como sempre, separei uns comentários aqui do Carlos Alberto pra vocês dão uma risada aí se vocês não prestaram atenção. Ou se vocês, né, estavam prestando atenção na Flá TV. Primeiro, o Carlos Alberto, o Odair, ele me tira o Evanilson, atacante do Fluminense, e coloca o Ganso. Pô, Evanilson é atacante, o Ganso é meio de campo. Aí me vai o Carlos Alberto. Nossa, olha só como é que o Odair é ousado. Tiro. Que isso, cara? Quer dizer então que agora o cara me tira um atacante e põe o meio campo? O cara é ousado? Claro que não, velho. Eu fiquei... E não parou por aí, não. Teve uma hora que tava 48 do segundo tempo, ele soltou essa pérola aqui. Essa hora é ruim pra quem tá em desvantagem. Porra, Carlos Alberto. Porra, Carlos Alberto. O meu cachorro, o Mike, que tava sentado do meu lado ali assistindo o jogo, ele sabe que quando o time tá perdendo, tá em desvantagem, já tá batendo 48 do segundo tempo, quase termina do jogo, ele sabe que é ruim. Qualquer um sabe disso, velho. Pô, se for pra televisão pra comentar coisa óbvia, eu mando... Pô, me coloca lá que eu quero dinheiro, velho. Quero... Ah, não, Silvio Santos, me coloca pra comentar aí, meu querido. Que eu também quero ganhar dinheiro assim, cara. Cara, é uma coisa impressionante. Aí, outra coisa. O seu Egídio falou poucas e boas pro árbitro e o árbitro, ó, vista grossa. Não falou nada com o Egídio. Não falou absolutamente nada. Aí o Gabriel me saiu de campo, sou eu, porra. É cartão vermelho. Isso é um absurdo. Não sei se vocês lembram do lance, também não posso colocar aqui pra não tomar um strike aí. E aí foi o que eu falei, cara. Fluminense o tempo inteiro ficou lá atrás, tempo inteiro no jogo. Aí no final do jogo, quando viu que a vaca já tinha ido pro brejo. Não, vamos atacar. É brincadeira. Aí o Vitinho fez aquele gol, né, que desviou no jogador. Não importa, meu irmão. Feio é não... Ah, gol feio. Feio é não fazer gol. Como já dizia, nada é da maravilha. Feio é não fazer gol. Fez o gol? Pô, foi de bunda, foi de... Gol! Dane-se, irmão. Gol é gol. Mengão campeão, né, bicampeão, né, seguidinho aí. Acho que são 36 títulos do Flamengo já no Carioca. Mais uma vez o Fluminense é vice do Mengão, né. Já tinha sido naquela oportunidade que o Rodinei, né, faz o gol no... O Arejuela, jogador do Fluminense, que teve que ir pro gol, se eu não me engano, o Cavalieri foi expulso. Freguês sempre tem razão. Valeu, Fluminense. Mais um título do Mengão. Galeria tá cheia de troféu. E agora, dia 9 de agosto, a gente vai ter mais uma disputa aí. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Mas, ó, continua ligadinho aqui no canal Mengão Melhor. Que ainda tem água pra rolar debaixo dessa ponte antes do Campeonato Brasileiro. Então fica atento no canal, meu amigo. Se inscreve no canal, parceiro. Dá essa moral aqui. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Valeu, nação. Tamo junto, ó. Mengão campeão. Saudações. O Gerson jogou a pampa. Esqueci de comentar do Gerson, cara.